Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica de Arte. Hoje eu vou ensinar a tocar a música O Meu Pai é Bondo, que é a Bela Gomes, de uma forma fácil e rápida. Então, vamos lá! A gente vai usar quatro acordes apenas nessa música. A primeira e a segunda estrofe, o ritmo é o mesmo, a batida é a mesma também. As primeiras estrofes a gente vai usar uma menor, sol e fá. A batida vai essa aqui. Tá vendo ela bem? Eu vou deixar escrita aqui para vocês, mas ela é assim. Desce, desce. O menor vai ser quebrado o ritmo. Desce, sol, sol, desce, sol, desce. Já bati o último desce, sol. Então, vamos lá de novo tentar. Desce, é a mão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Desce, sol, 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 desce, sol, desce. Lá de novo. Sol, tá. Então, o ritmo vai ser esse. De novo, vamos tentar junto. Gente, vocês já treinaram um pouquinho aí? Vamos lá de novo, a primeira e a segunda estrofa igual Lembrando que esse último, esse des que eu falo mais forte já é o de a batida do próximo acorde Então vai ser assim O meu pai tem olhos como de fogo Até ele é pai Pai de amor Aí agora o refrão ele inverte a sequência das notas Ela vai ficar lá menor Fá Sol E entra o Mi menor Deixa eu fazer uma vez a batida desse refrão aqui pra ver como que vai ficar Vamos lá, uma vez a batida dessa estrofa Sol, sol, desce, sol, desce Sol, sol, desce, sol, desce Então vamos lá, uma vez, Lá menor Fá, esse é o refrão, sol, Mi menor Então vamos lá, uma vez, sol, sol, desce, sol, sol, desce, sol, desce, sol, desce, sol, desce Então o refrão, o refrão, o refrão é bem fácil, mas é bem fácil, gente, é mais fácil do que as estrofas Porque as estrofas o ritmo é meio quebrado Então esse aqui é um ritmo Desce, sol, sol, desce, sol, sol, desce, sol, desce, sol, desce, sol, desce Tá vendo que é um ritmo inteiro em cada acorde Por exemplo, um ritmo aqui Uma vez o ritmo em Lá menor Uma vez o mesmo em Fá Uma vez em Sol E uma vez em Mi menor Então vamos repetir mais uma vez a estrofe A última vez a estrofe antes de entrar no ritmo Para a gente fazer junto o ritmo, tá? Desce, sol, sol, desce, sol, desce Sol, sol, desce, sol, desce Mais uma vez E a paz de amor Agora lá, o refrão Sol, sol, desce, sol, desce, sol, desce De novo, mais uma vez Lá menor Sol, sol, desce, sol, desce, sol, desce, sol, desce Aí, gente, vai repetir, vai voltar, se eu não me engano, em seu banquete As notas e o ritmo da primeira estrofe que a gente passou E vai ter um finalzinho aqui Vocês conseguiram pegar? Deixa aí nos comentários pra mim se tá tendo dificuldade Em alguma... Onde vocês estão tendo dificuldade Aí o final é Vem com sua glória E derrama o seu fogo Vamos ver como que vai ficar Vamos fazer uma vez de novo O refrão Gente, vocês viram que eu terminei o Mi menor E fui pro Fá Porque essa vem com sua glória É apenas Fá e Sol Esse finalzinho Então vai ser o mesmo ritmo que a gente tá fazendo no refrão Pro final Só que os acordes mudam Que vai virar Fá e Sol Então vamos fazer mais uma vez juntos o refrão E já cair no Fá E depois no Sol Com o mesmo ritmo E uma vez o ritmo em cada acorde Vamos lá Meu pai é do... Ró, final Fá Sol, 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 sol Sol De novo, Fá Sol, 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 solles Raí, Sol Sobs, 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 sobs Glória O teu fogo Aí, volta pro... Aí, depende da sua banda, onde você toca e pra onde eles vão voltar. Os ritmos é esse. Três ritmos. Espero que vocês tenham conseguido. É super fácil essa música. As estrofes são o ritmo quebrado. É aquele lá menor, sol, fá. O refrão é um ritmo em cada acorde. Lá menor, fá, sol, mi menor, que eu vou deixar escrito. E o finalzinho é somente os acordes fá e sol, mesmo ritmo do refrão. É isso, gente. Essa música é super fácil e boa de tocar. Se tiver dificuldade, diminui a velocidade do vídeo no YouTube. Tenta fazer junto até conseguir fazer o ritmo certinho, normal, na velocidade certa. E é isso. Se você tiver gostado, deixe seu like, se inscreve no canal. E se tiver alguma música que você quer que eu ensine aqui, é só deixar nos comentários também. Até a próxima. Até a próxima.